Música Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à segunda noite do Pint of Science Piracicaba, uma iniciativa de um grupo de voluntários apaixonados pela ciência, que conta com o apoio importantíssimo, apoio institucional da Universidade de São Paulo, por meio da ESALC, a Escola Superior de Agricultura Luiz Iqueiroz, e também do SENA, o Centro de Energia Nuclear na Agricultura. O Pint of Science nasceu em 2013 com dois pesquisadores do Imperial College London, que frente ao sucesso de um evento que realizaram um ano antes, decidiram ampliar o alcance para além dos muros da universidade. O Pint of Science chegou ao Brasil em 2015 por meio de uma iniciativa da jornalista Denise Casati, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, sendo São Carlos a única cidade a sediar o evento naquela oportunidade. No ano seguinte, a iniciativa chegou a sete cidades do Brasil. Em 2017, foram 22 municípios, entre eles Piracicaba. E agora, em 2018, são 56 cidades do Brasil recebendo o evento, totalizando 21 países em diferentes regiões do mundo. A dinâmica aqui é bastante simples. Quem esteve ontem, viu como é que funciona, de uma forma bem informal e simples. Os pesquisadores, ou o grupo de pesquisadores, que nós temos um grupo, que está aqui na minha frente, que eu vou apresentar a mesma temática, eles têm até 30 minutos para apresentar, de forma dinâmica, um pouco do seu universo de pesquisa, dos resultados obtidos até agora, e os impactos na sociedade. Concluídas as três apresentações, é aberto daí o espaço para as perguntas do público. Então, só para deixar claro, após as apresentações, os pesquisadores ficam à disposição, a gente vai ter um certo tempo, para que vocês façam as perguntas, tirem suas dúvidas, então, anote, caneta e papel na mão, para anotar as dúvidas, e eles responderão ao final das apresentações. Nesta noite, o tema é a ciência por trás do que bebemos. Isso mesmo, teremos a presença de três pesquisadores da Exalc. Sabe aquela cervejinha do final de semana? E a tão celebrada caipirinha do churrasco com os amigos? Por trás da cerveja e da cachaça, há todo um processo de pesquisa, processo de desenvolvimento e também fabricação, onde a ciência está, sim, muito presente. E, para começar nossas apresentações desta noite, convido o professor André Ricardo Alcardi, do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Exalc, que vai falar sobre o tema cachaça, ciência, tecnologia e arte. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o professor André Ricardo Alcardi. Bom, boa noite a todos. Agradeço o convite para estar aqui, falar um pouco do que a gente faz lá na Exalc, falar um pouco de cachaça. Coloquei aqui o título ciência, tecnologia e arte, que é o que a gente faz lá. E, quando a gente fala de cachaça, o que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, ou na maioria das pessoas? Dor de cabeça. O que mais? Mais alguém? Então, quando a gente fala de cachaça, é mais ou menos isso que a gente, ou a maioria das pessoas, pensa. Isso aqui, isso aqui. O cara pode beber vinho, uísque, cerveja, mas, no dia seguinte, se ele está caído, ele é cachaceiro. Não é? E, quando a gente fala de uísque, o que a gente pensa? O que vem na cabeça da gente? Aí muda um pouco, não é? Aí a gente tem um pouco de diferença no marketing e na propaganda. Então, tem o Beckham, Johnny Depp, tem aí uma imagem um pouco diferente. Quando é conhaque, também. Então, a gente tem lá no degustador, imagens mais associadas a coisas melhores. Por que isso? Precisa disso? Então, o que a gente faz é para tentar trabalhar e chegar numa cachaça que tenha a mesma qualidade de um uísque, de um conhaque. E é isso que a gente escreveu no livro e que tenta passar um pouco de como chegar, como produzir uma cachaça. E nós temos várias cachaças hoje que são tão boas ou até melhores que muitos uísques e muitos conhaques, que são bebidas similares, da mesma classe. Então, o nosso trabalho na Exalc é como a gente pode chegar e produzir uma boa cachaça que não dê dor de cabeça no dia seguinte. Então, esse é que a gente trabalha lá. Falando um pouco, antes de falar um pouco do que a gente faz lá, falando um pouco do histórico da Exalc, acho que todos aqui conhecem a Exalc, alguém não conhece? Então, a Exalc, ela nasceu da idealização de Luiz, Luiz Vicente de Souza Queiroz, que em 1889 comprou uma propriedade chamada Fazenda São João da Montanha, e ele tinha a intenção de construir uma escola de agronomia, de agricultura nessa fazenda dele. E, para isso, uma série de passagens, ele teve que doar essa fazenda para o Estado, e que, em 1901, então está completando esse ano 117 anos, em 1901, foi fundada a Escola Agrícola Prática São João da Montanha. Infelizmente, Luiz Vicente de Queiroz não podia, ele faleceu em 1898, então ele não viu essa inauguração da Escola Agrícola Prática São João da Montanha, que, de 1931 até 1934, pertenceu à Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, e, em 1931, passou ao nome de Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. E, em 1934, ela se juntou com outros quatro campi e fundaram a... passou a integrar a Universidade de São Paulo. Então, a Exalc é a mais antiga que a própria Universidade de São Paulo. E, dentro, agora, voltando para a área da cachaça, desde a sua fundação nessa escola, o tema aguardente, o tema destilação, já estava concebido como ser um ponto, um tema de estudo. Então, se a gente pegar livros lá de 1916, que estão no Museu da Exalc, mostra lá uma planta, no fim do século XIX, já mostrando o local onde poderia ser uma destilaria. Então, os estudos já... já se concebia os estudos de cachaça. Andando um pouco mais no tempo, em 1950, foi fundado o Instituto Zimotécnico, que fazia pesquisas com microbiologia, bioquímica, de fermentações. Estudos com cachaça tem desde 1930 na Exalc, então, são mais de 80 anos de pesquisas em cachaça. E, em 1956, foi inaugurada a primeira destilaria piloto. E, em 2012, nós inauguramos uma outra destilaria mais moderna, mais adequada para as pesquisas, em cachaça. Para pesquisar bebidas, para pesquisar... No caso que a gente faz bebida, cerveja, mais cachaça, que é o tema hoje, a gente não consegue ficar pesquisando isso em laboratório, em Erleinmeyer, em frasquinhos, em destilação. A gente precisa ter uma planta piloto, senão a gente não consegue simular o que acontece com os produtores. Planta piloto, o que eu falo, é uma pequena planta de processamento, no caso de cachaça. Então, a gente tem nessa estrutura aqui uma planta piloto de produção de cachaça, vocês vão ver algumas fotos aí depois, para a gente fazer as nossas pesquisas, e essas pesquisas possam chegar aos produtores e possam ser aplicadas. Não adianta nada a gente pesquisar e ficar com conhecimento só para nós. Nós temos que difundir isso e tem que chegar aos produtores. E, para isso, a gente precisa de uma estrutura de pesquisa que engloba o processo de produção. Como os produtos da universidade, primeiro, a geração de conhecimento. Então, esse conhecimento que a gente tem que gerar lá, através de ensino de pesquisa, e que tem que ser difundido. Para a formação de alunos, de recursos humanos. Então, a geração do conhecimento, no caso que a gente está conversando hoje de cachaça, é um dos objetivos da universidade, e formar os alunos. E esse autor americano aqui, que escreve um pouco sobre o modo de vida atual, se não me engano, o último livro dele se chama Obrigado por Estar Atrasado. Ele fala que, em 2050, metade dos empregos que existirão lá, hoje não existem ainda. Então, como preparar os alunos, que é a formação de recursos humanos, como preparar esses alunos para os empregos que a gente nem sabe que vão existir? Quais são eles? Mas ele fala aqui, e realmente é, os melhores empregos estarão aonde? Para aqueles que têm um amplo conhecimento técnico. E esse é o papel da universidade. Prover os alunos de conhecimento científico, conhecimento técnico. Voltando um pouco agora de cachaça, eu vou passar um pouco sobre o processo de produção de cachaça. Vocês não vão poder fazer pergunta agora, mas depois vocês podem fazer. E dentro do processo de produção, a gente vai ressaltar um pouco das pesquisas que a gente faz. Para produzir uma cachaça de qualidade, o fundamental é processo de produção. como se fazer desde a cana-de-açúcar até a cachaça final. A origem da cachaça. A cachaça, desde o descobrimento do Brasil, em anos logo na sequência, começou a história da cachaça no Brasil. Então, lá em 1530, 1540, começaram os primeiros engenhos. E a história da cachaça se mistura com a história do próprio povo brasileiro. Então, tem aqui os primeiros, quando surgiram os primeiros engenhos de açúcar, lá do ciclo da cana-de-açúcar, eu estava estudando com o Léo, meu filho ali está ali, estava estudando com ele o ciclo da cana, o ciclo da... O que mais que tem, Léo? Qual que são os ciclos que tem mesmo? O ciclo da cana que a gente estudou, o que mais? Do ouro, do café. Então, desde aquela época, surgiram os primeiros engenhos e a cachaça veio junto. Começou a ser produzida junto. E, também, na época das revoltas, das disputas, das brigas pela independência do Brasil, a cachaça esteve presente como uma forma de filosofia, um aspecto filosófico que a cachaça que era produzida aqui, Portugal queria taxar para exportação, e o povo se revoltou quanto a isso. Então, foi um motivo dessas revoltas que culminaram com a independência do Brasil, e também como um combustível de encorajamento para essas disputas, e ela participou também desde essa época colonial da independência do Brasil. Brasil, então, cachaça é a bebida típica brasileira. Então, por lei, só o Brasil pode produzir cachaça. Como, por exemplo, o conhaque, que só pode ser produzido em uma região da França, a tequila, que só pode ser produzida no México. A cachaça é uma bebida típica, produzida, e só pode ser produzida no Brasil. Então, é o nome de denominação de origem, de procedência. Tem uma definição dela aqui, ela tem em torno de 40% de álcool, então, para quem não está ainda habituado, é uma bebida similar a um uísque, a um conhaque, tequila, o que é mais? Grapa, são bebidas mais ou menos da mesma classe, bebidas destiladas. Então, é uma bebida típica do Brasil. E o que seria uma cachaça de qualidade? Eu vou falar muito de qualidade. O que seria uma cachaça de qualidade? Eles não podem perguntar, mas eles podem, eu posso perguntar, o que seria uma cachaça de qualidade? Para ter qualidade, tem que ter duas coisas. Primeiro, ela tem que ser agradável. Se ela não for agradável, ela não vai ter qualidade. Quem foi provar uma bebida, ou qualquer bebida, tem que ser agradável ao consumidor, mas tem que ser segura. E o segura, do ponto de vista, o segura que eu falo, é a ausência de contaminantes que podem trazer algum problema de saúde pública. Problema de saúde. Então, sempre, não só para a cachaça, mas todo o alimento tem que estar vinculado a duas coisas, a parte sensorial e a parte química. E a gente faz estudos nessas duas partes dentro da Exalc, parte sensorial e parte química. Não adianta nada a cachaça ser quimicamente excelente, se quando for tomá-la não seja agradável, não for agradável. E vice-versa, também não pode ser muito agradável, ela não pode ser agradável, mas estar com contaminantes, que eu chamo de substâncias, são componentes que podem causar problemas de saúde, inclusive, alguns componentes podem ser cancerígenos. Aqui está bem resumido o processo de produção de cachaça, mostrando um pouco das estruturas que a gente tem lá na Exalc. Então, para fazer cachaça, isso aqui você faz uma boa cachaça ou uma péssima cachaça. É aqui que está toda a qualidade do destilado. Então, a cana-de-açúcar, ela passa por um processo de extração desse caldo, separa o caldo, o caldo vem para um processo de fermentação, em que os açúcares são convertidos em etanol, e outras substâncias. Depois, na sequência, ela vem para um processo de destilação, para aumentar o teor alcoólico, e um processo de envelhecimento, que é opcional para cachaça. O uísque, ele só se torna uísque depois que ele passa três anos em barril de madeira. Conhaque também passa alguns anos em barril de madeira, daí ele passa a chamar conhaque. Cachaça não tem essa obrigatoriedade. A cachaça recém-destilada pode ser consumida, pode se chamar de cachaça. Então, o envelhecimento é optativo, mas é importante para a qualidade da bebida. Então, esse aqui é o processo de produção, eu vou mostrar para vocês um pouco o que a gente faz na Exalc, dentro de cada etapa desse processo de produção. Ultimamente, tem se falado em terroir para cachaça. Então, a gente tem... Dentro do vinho, é um aspecto muito importante, essa parte de terroir. E para cachaça está se falando muito. Eu acredito que isso não seja um ponto de qualidade em cachaça. Até tanto é que aqui eu não pus um canavial, eu pus um vinhedo. Para bebidas fermentadas, para o vinho, que é uma bebida só fermentada, o terroir é importante. Então, o vinho da Borgonha, um vinho do Chile, da Argentina, de algum local diferente, tem essa qualidade, tem essa influência do terroir. Para cachaça, eu considero que não existe essa influência dentro da qualidade da cachaça. Eu pus algumas cachaças aí, trouxe uma aqui. Trouxe uma cachaça aqui, do Caraswipe, não sei se alguém conhece. Renato, do Renato Coutinho, lá de Alagoas. Essa cachaça aqui é uma muito boa cachaça, e que, se a gente quer colocar um termo bonito para a cachaça, a gente não precisa falar de terroir. A gente fala, então, já que se quer falar em francês, fala de savoar a ferro. Eu considero esse saber fazer a cachaça o ponto principal de qualidade. E esse saber fazer passa por um processo de fermentação e um processo de destilação. A fermentação, os açúcares, o caldo de cana, é metabolizado, é consumido por esses micro-organismos aqui, chamados leveduras. As leveduras transformam esses açúcares em etanol, CO2, que é o etanol, que é o álcool da bebida, CO2 e uma série de outros compostos que vão dar sabor e aroma para a bebida. Isso que é a fermentação alcoólica. O professor Basso está aqui, não vou me arriscar a falar mais de fermentação, mas isso é a fermentação alcoólica, a transformação dos açúcares em etanol, e o mais importante são esses produtos aqui, os produtos secundários. Dos açúcares que entram na levedura, a produção do etanol, do CO2, esses outros produtos aqui, que são compostos minoritários, menos de 1% da bebida são esses compostos, estres, aldeídos, álcoois superiores, ácidos orgânicos, são todos esses compostos que vão dar o sabor e o aroma característico da bebida. A bebida vai ser de boa qualidade ou não em função desses compostos. Água e etanol praticamente não tem aroma, não tem sabor de nada. Se pegar uma vodka, uma vodka é praticamente água e etanol. ela não tem aroma, não tem sabor. O que dá sabor nas bebidas destiladas são esses compostos aqui que vêm do processo de fermentação. Então, esse é o primeiro tema de estudo, foi o primeiro tema de estudo nas nossas pesquisas lá em 2005, 2002, 2004, sobre a produção desses componentes pelas leveduras formando uma cachaça de composição química adequada. Então, esse é um tema que a gente estuda lá. Eu vou pular aqui, aqui são algumas publicações que saíram desse tema. Depois da fermentação tem a destilação e a gente também faz alguns estudos em destilação. O tema de estudo número 2 que eu pus aqui foi a problemática do carbamato de etila. Carbamato de etila é aquele composto que eu falei no início, que é potencialmente carcinogênico, que pode estar presente em muitas bebidas, em todos os alimentos fermentados, iogurte, pão, cerveja, vinho, uísque, cachaça, ele pode estar presente. E que foi um problema, ainda é um problema, em cachaça, e que a gente descobriu algumas formas de reduzir ou até eliminar esse problema dentro da cachaça. Que foi esse tema de estudo número 2 aqui, de como, quais são as influências do processo de produção para a gente conseguir retirar esse componente indesejado. O tema de estudo número 3 é um outro tipo de destilador que a gente tem estudado lá, que é uma destilação diferente, é chamada Lambic Três Corpos. E aqui eu pus a foto de dois professores nossos lá, o professor Urgel e o professor Fernando, que trabalharam muito, trabalham ainda muito nesses temas. e esses dois professores, a gente tem que fazer uma homenagem a eles e reconhecer o mérito e os estudos deles lá no início e é o que a gente está tentando dar continuidade nas pesquisas lá na Exalc. Também surgiram alguns artigos sobre isso. E o outro tema de pesquisa que atualmente é o mais forte lá na Exalc é a parte de envelhecimento. Envelhecimento é um tempo em que a cachaça fica dentro de barris de madeira. E aí ela passa a ter aromas e sabores característicos de madeira. Muito mais do que os aromas e sabores que vêm da cana e do processo de fermentação. Uma cachaça envelhecida como essa aqui, por exemplo, 60% do aroma e do sabor dela vem da madeira. Então, é uma cachaça, continua a ser cachaça, mas é um tipo diferente de cachaça. E esse estudo foi um estudo que eu pus aqui, tema de estudo número 4, que foi o tema de estudo mais recente nosso, onde a gente trabalhou, foi a primeira pesquisa feita com cachaça envelhecida em tonéis de madeira novos. Primeiro uso. A gente importou esses tonéis da França, carvalho francês e carvalho americano, e estamos fazendo uma pesquisa, nós estamos no sexto ano de pesquisa do envelhecimento da cachaça em tonéis novos, primeiro uso, de carvalho francês e carvalho americano. Então, a gente tem algumas parcerias para isso. E esse estudo mudou o conceito do processo de envelhecimento de cachaça, não mais por um processo de tempo, quantos anos fica dentro do tonel, mas um processo de avaliação da composição dessa cachaça, em termos de compostos de madeira que são absorvidos, e determinar o grau de maturação dessa cachaça. E esse estudo aqui, esse estudo que a gente fez, foi o que permitiu o surgimento das chamadas cachaças finas, que essa aqui foi uma delas, tem outras. Esse estudo nosso propiciou empresas que importam tonéis a participarem desse processo e disponibilizar tonéis para produtores de cachaça, e hoje nós temos uma gama de cachaças chamadas cachaças finas. E esse estudo que foi o início desse processo, que a gente desenvolveu lá na Exal, que surgiram alguns trabalhos também. Dentro da parte sensorial, que é a outra parte, por enquanto nós falamos só da parte química de cachaça, da parte sensorial, a gente desenvolveu algumas rodas de aromas, já existem, essas rodas existem para uísque, para conhaque, para uma série de bebidas, a gente desenvolveu algumas para cachaça, um sistema de avaliação sensorial também. E esse estudo aqui dos tonéis novos de Carvalho, que propiciaram esse novo conceito em cachaça, tem várias, a 51, a Perno Ricara e Pioca, tem várias cachaças que partiram para o envelhecimento como uma forma de agregar valor. Então, posso citar várias aí, a do Beto, a Sebastiana, a Uiba, e todo esse conhecimento que a gente gera dentro da universidade, a gente passa para os produtores em eventos como esse, como esses aqui, em treinamentos ou cursos, que a gente pega o nosso conhecimento e passa para os produtores. Então, nós temos aqui uns cinco diferentes cursos, e já de 2014 para cá, nós já fizemos 32 cursos e mais de 800 alunos passaram por esses cursos, alunos que são curiosos em cachaça e alunos que são produtores de cachaça ou grandes produtores. 51, Ipioca, Velho Barreiro e outros desses que eu citei aqui, da Carasweep, passaram por nossos cursos, onde eu acho isso fundamental como forma de a gente devolver à sociedade tudo aquilo que a sociedade investe na universidade como recursos financeiros e como recursos para a estrutura da universidade. Então, todo o conhecimento que a gente gera lá dentro, não adianta ficar só nos artigos científicos, a gente tem que passar para o produtor. Então, esses treinamentos foram uma forma que a gente viu e realmente deu muitos frutos como a gente passar o nosso conhecimento em uma linguagem mais acessível e que esse conhecimento possa ser aplicado. Essas cachaças são um exemplo disso, do conhecimento do nosso projeto lá, que iniciou em 2012 e que hoje já tem muitas delas no mercado. Então, esses treinamentos, a gente acha de fundamental e importante, a gente continua, tem mais ou menos um a cada mês, um a cada dois meses, a gente faz um treinamento desse, é sexta e sábado, dois dias que as pessoas vêm aqui e passam com a gente em conhecimento teórico e conhecimento prático. Então, isso é o que a gente chama da extensão, a gente faz ensino, faz pesquisa e faz extensão, que é a difusão desse conhecimento. Além disso, a gente tem um laboratório montado de análise em cachaça, em que a gente faz um serviço de prestação, uma prestação de serviço de análise em cachaça. Então, o produtor produz a cachaça dele, essa cachaça está boa? Não está? Existem normas, existe uma lei, legislação no Brasil que estabelece limites máximos e mínimos para aqueles componentes que eu mostrei lá atrás. álcools superiores, aldeídos, ésteres, ácidos. Então, o produtor, ele não vai ter como manter um laboratório dentro da sua unidade de produção, só as grandes têm. O pequeno, um equipamento que faz uma análise, um equipamento desse aqui, custa 100 mil dólares. Então, eu acho que a gente também, como a gente tem essa condição, a gente tem que prestar esse serviço para analisar a cachaça dos produtores e estabelecer padrões de qualidade e também dar informações de como ele pode melhorar isso daí. Então, esse é um outro serviço que a gente faz lá na Exalc. E, de 2012 para cá, a gente tem um aumento do número de análises por ano em que a gente pode prestar esse serviço à sociedade. Aqui tem alguns nomes de cachaças aqui em que o pessoal dessas empresas ou desses produtores participaram dos nossos treinamentos. Então, aqui ainda está faltando algumas aqui, foi o que eu consegui pegar lá dos meus arquivos. Então, são as cachaças em que já passaram por treinamentos na Exalc e que, de uma forma ou de outra, a gente pôde ajudar esses produtores. Essa aqui, a cara sweep, está aí? A cara sweep está aqui. É essa cachaça aqui. Bom, aqui tem a nossa equipe do laboratório, alunos da nossa equipe do laboratório, que participam dos treinamentos e dessas pesquisas. O nosso objetivo com os nossos estudos em cachaça é levar em conta a tradição do processo de produção, tradição de cachaça, mas com inovação, visando estabelecer parâmetros de qualidade para que uma bebida, em que lá no início a gente associou, ou associava-se com aspectos negativos, a gente tem que passar a valorizar. Como os outros lugares valorizam demais as suas bebidas típicas, se você for lá para a região de conhaque, você vai ver só conhaque nos lugares, e eles têm orgulho daquilo. Então, a cachaça pode ser também, e deve ser também, um motivo de orgulho para nós, que é a nossa bebida típica. Então, é com isso que a gente tenta colaborar para as pesquisas e o ensino dentro da parte de cachaça. Agradeço a atenção de vocês, então, e depois a gente fica aberto para questões. e depois a gente fica aberto para questões. e depois a gente fica aberto para questões.